Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, pega, pega, vai Caraca, o cara Deu um boost ali, bola louca Oh Caraca, ele bateu Tá lagando muito, cara Esse servidor é muito lagado, sério Olha lá, olha lá, acertei Nossa, quase que acerta Metralha, é ele Caraca, tá todo mundo metralhando Descassado Caraca, o cara tá parecendo um foco espinho Eita, eita Eita Não sobe, não Ele vai subir, galera Saiu, saiu, saiu Ó, upamos o nosso machado Upamos o nosso machado, galera Acho que descobriu, hein Acho que ele descobriu, hein Se ele subir essa escada, eu tô ferrada Olha lá, olha lá, olha lá Vai galinha, mata A galinha tá matando, velho Olha lá Eita, eita Eita, preola Eita, preola Eita, preola Eita, preola Eita, preola, galera Morreu Ai, ele morreu Ai, ele morreu, galera Que épico, cara O cara morreu Genial Amei esse minigame Tua hora já viraca, meu querido Ó, olha lá Será que me viu? Aqui não é fixo, galera Tem que sair O cara tá com umas poções de escapiroto ali Ai, meu Deus Ele vai subir Subiu E eu desci Eu desci, galera O cara subiu Eu desci Olha só Tô fixa Ai, quase Meu Deus Não acaba não Esse minigame, velho Falta um minuto ainda Jesus E já era pra mim, galera Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô com muito medo Bate Bate embora Que barulho é esse? Ah, socorro Não, não, não Ataca, ataca, ataca Oh my God 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 Galera Meu Deus Eu quero boost Eu quero boost Eu sou muito ruim Ai, caraca Eu sou muito ruim, galera Desastre científico da natureza Mas de qualquer forma Eu sou o Seeker E ganhamos E ganhamos Cala a boca GG o quê? Cala a sua boca Nós somos os Hiders E ganhamos Só de raiva Cadê minha STNT? Ah, aqui está a besteira Ah, aqui está a besteira E ter Também, sprude Galinha Socorro A galinha do demônio aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai daqui Jesus Mata a galinha do demônio lá Caraca, velho O louco, meu Que galinha miserável, mano Olha só Ah, vencemos Ah, nem fiquei ali, galera Ah, mas o que conta É que vencemos, não é verdade? Isso não é verdade? Porque eu venci Pelo que eu saiba Só deu a vacilada Por ter saído do teto Mas tudo bem Segunda partida Para finalizar E novamente Somos uma TNT Não conheço esse mapa O que é um problema Lá, minha filha Muda Nossa, esse aqui Quando começa é muito lagado, galera Aí, mudei, mudei É muito lagado Vocês não têm noção Mas tá Deixa eu ver o lugar Que a gente pode se esconder Se eu conseguisse subir Seria uma boa ideia Mas eu não consigo, baby Ah, os caçadores É aqui, meu Deus Tô louco Já soltou Ai, meu Deus Você é louco, velho Corre Corre, Berg Corre Ai, meu Deus Eu fico no lag Toda vez que eu começo a partida Tem que correr atrás de mim? Beleza Tá, vamos se fixar Em algum lugar, galera Vai nem se querer isso Se fixar Eu sempre começo lagado Nesse minigame Eu não sei por quê Fica aqui Acho que aqui não é um bom lugar Acho que eu vou vir pra cá Ó, tem a casinha ali Ó, ó, já tem um ali Não começa não Gosto de leste Deixa os caras aí, bicho Ó, tá ali, tá ali, tá ali Hum, se eu conseguisse acertar Nossa, mano Esse... Matou o cara, velho Que absurdo Speed X Caraca Ó lá, ó lá, ó lá Tem que ter cuidado Porque se ele ver de onde eu tô atirando Ele vai... Caraca, caraca, caraca Errei Oh my God Tô atacando o cara Opa Quase, 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 quase Galera, eu ainda tô com a voz meio embolada Porque... Como eu disse, meu dente ciso tá saindo E tá muito inflamado, cara Tá muito inflamado Então eu fico com essa voz meio estranha Mas é só por causa disso Eu vivo doente Desculpa Mas beleza Aqui é um ótimo lugar, galera Gostei Não é um lugar assim Que tipo a pessoa procuraria, sabe? Mas sabe qual é o problema de você Às vezes ser um Rider E ficar perto de alguém É que se essa pessoa morrer Ela vai saber onde você tá E ela vai te caçar Eu preciso ir soltando uns Miau E um fogos Eita, poxa Aqui vai lá em cima, um velho Que loucura Solta fogos e minhar, galera É... Faz você ganhar mais pontos Tá lagado? É, nem senti o lag, cara Nem senti Só tipo 3 mil... Nossa Os cara tá muito ruim, galera Da boa Nem preciso ficar aqui Será que eu consigo subir aqui? Deixa eu ver Consegui! Eu sou muito parkureira, bicho Ó, ó, ó Opa 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 Não tá nem achado, bicho Vem, garoto Eu quero formar... Eita Opa Será que ela me viu, galera? Será que... Corre, meu lindo Corre Fixa, fixa Fixei Caraca, velho Agora eu tenho que esperar ela sair de lá Pra mim ir pra lá Vamos esperar ela... Nossa, velho Muita sorte, velho Deixa eu regenerar minha vida Que aí eu vou pra lá, galera Olha ela lá Caraca Autos shots da guria Tem que tomar cuidado Caraca, esses caçadores são horríveis, cara São muito ruins Beleza, galera Escapamos dela Nosso machado ficou de pedra Dá pra gente deixar até diamante Se a gente continuar acertando ela Esse lugar aqui tá meio visado Eu vou sair Eu vou pra outro lugar mais visível Sobe, minha filha Eita, eu levei dano Eu levei dano Tá pensando o quê, meus queridos? Aqui tá morrendo Sobe Ok Aqui é mais visível A gente sobe pra cá E fixa aqui Fixa, querida Boa Fixei Ó Opa O machado tá aprimorando Minha gente Caraca, eles ficam que nem os loucos Procurando Mas eles são ruins, velho Ó lá Como eles são ruins Sério Vai, acerta A primeira tá relaxada Acertei Vai, de novo De novo Tô com medo Tô com medo, galera Porque se eles me enxergam Caraca, eles são muito ruins Eles não acham ninguém, velho Só falta mais dois Pra gente... Opa, opa Eu acho que me viram, galera Ih, lagou Ah, morri Ah, morri 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 Aqui tá bom Aqui tá bom Fixa Fixa antes que termine o lag Porque lagou Não Lagou, galera Oh my god Lagou Não Ai, caí Não Que absurdo Eu não acredito Fui chutado pra fora Lagou É, pessoal Parece que o jogo virou Não é mesmo? Só que não foi pro meu lado Eu tava meio que indo muito bem na partida Porque os caçadores eram péssimos E eis que a minha conexão Cabum Caiu Mas eu espero que vocês tenham gostado, galera Foram partidas épicas Deu pra gente aproveitar bastante E se vocês gostam de minigame, galera E querem apoiar meu canal Deixem seu like Isso é muito importante E faz com que eu fique mais animada pra trazer Eu sei que vocês querem bastante vídeo com outros youtubers Porém, galera Tem sido difícil Porque o meu horário não tá batendo muito bem com o deles E o Golden Note anda bastante ocupado com algumas coisas Mas em breve a gente vai voltar a gravar junto Muitas coisas novas vêm aí no canal Eu sei que eu falo isso, falo isso, falo isso Nunca nada acontece Mas vai acontecer, beleza, galera? Mas é isso Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Um beijo, um abraço E até mais Tchau, tchau 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 Tchau, tchau